Tem um protocolo para tratar a Covid à distância, tá? Tem mais pessoas, estão? Certo. Os últimos serão os derradeiros, não se preocupe, né? Sim, a pergunta. Eu vou repetir aqui, tem uma dúvida? A respeito disso? Pode perguntar, pode perguntar. Se trata de energia? Sim. Energia negativa. E a pessoa que não acredita que aquilo é uma besteira, não vai atrapalhar a ação do magnetizador, né? Não é isso? Tá. É, foi... Olha, tá vendo? Espírito evoluído é outra coisa, né? Pouco... Tu passou meia hora para tentar explicar. Eu sou assim também. Mas, olha, eu queria ter esse raciocínio assim rápido. Oi? Certo. Daqui a pouco eu escuto. Deixa eu terminar, senão o tic-tac da bilola aqui. É... É um ser humano ruim. Aquela criatura do mal, né? Está estatalada no chão. Não quero nem saber. Deixa eu morrer. Não é assim? Não. Claro que não. A ação do magnetismo vai ser maior ou menor nessa criatura? O que é que vocês acham? Aí a minha tese. Vocês não são obrigados a acreditar em mim, né? Como dizem as crianças, né? É... A ação magnética nesses são muitas vezes mais fortes e mais eficazes do que a pessoa boa. Então, o trecho do Evangelho de Segundo Espiritismo diz assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Já ouviram falar nisso? Como é que pode Kardec falar um negócio desse, né? Eu fui Kardec, não. Eu fui no destino. Mas sabe o que é, gente? Aqueles que são bons, é rapidinho, eles vão embora. É tanto que deixam a saudade, né? Vão rápido. Eles passam na Terra como se fosse um raio de luz. E deixam a saudade tremenda e inorros, né? Simples, mortais. Não é assim? Porque eles não precisam passar muito tempo aqui na Terra, não. Mas as pessoas... Eu digo por experiência na própria, né? Na minha família tem pessoas, aqueles camaradas, é aqueles. Vida, ó. Não tem nada. Saúde, ó. E pessoas maravilhosas tiveram problemas sérios e partiram. Né? Mas, rapaz, que Deus injusto. É porque aqueles que precisam trabalhar mais, aqueles que precisam ter essa melhora moral, sabe? Precisam mais estar na Terra do que essas pessoas que já conseguiram vencer muitas coisas, sabe? Então, não queira, não queira botar, não queira colocar limites no seu magnetismo, sabe? Se chegou a você, se é uma pessoa pra você ajudar, ajude. Não interessa quem foi. Porque eu já vi pessoas dizendo assim, vai, né? Tem um pai que ele tá assim, tá muito mal, não sei o quê. Aí ele diz assim, mas ele merece, porque ele bebeu muito durante a vida. Quer dizer, e por que ela pediu pra eu ajudar? Né? Porque ela tá doida pra matar o véio. Não é assim? É. Só por desencarno de consciência, não é verdade? Não, a gente não tem que pensar assim. Se ele errou no passado, é o passado, gente. O passado não existe mais, não é verdade? E aí a gente ajuda na medida do possível, tá bom? Então, essa questão da vibração no mal é muito relativa. Porque, inclusive, inclusive, como é teu nome? Maria, inclusive nós, magnetizadores, somos influenciadores de irmão. O nosso magnetismo pessoal, aqueles que nos cercam, aqueles que magnetizam, vão ficar semelhantes moralmente a gente. Isso é assustador, não é? Então, essas pessoas que estão no mal, quando começam a se acompanhar conosco, começam a se transformar. Seja filho, seja esposa, marido, seja qualquer um no ambiente de trabalho. Por isso que tem gente no ambiente de trabalho, vai, né, que bom, né? Então, Maria, que bom que você chegou. E tem outros que dizem assim, vixe, Maria, já chegou, né? Então, é diferente, né? O que é isso aí? É pra mim não, né? É pra mim não. Tá. Então, eu respondi, não? Tá. Ela procurou ajuda, mas não acredita, certo? Tá desesperada, não acredita. Além de não acreditar, elas não querem. Vou tentar responder pela minha prática, né? A pessoa não aceitava, morava comigo, e eu magnetizava ela no outro quarto. Ela estava... O quarto estava ali, a cabeça estava ali, os pés estavam ali. Eu magnetizava pela parede. Eu queria saber se ela queria, não. E ela queria fumar muito cigarro, porque ela estava com abstinência. E aí, o que é que eu fazia? Eu não sei se funciona, gente. Eu não sei, mas eu fazia isso, tá? Me permitam testar. Eu magnetizava o que... Eu comprava o cigarro e magnetizava o cigarro pra ela. E hoje ela é evangélica, não fuma mais, está totalmente limpo, faz mais de cinco anos. Aceitou Jesus, está lá, firme e forte. Ela queria, não. Ela sabia, não. Entendeu? Quando você quer, pessoal, quando a vontade de querer, você faz. Ok? Agora, se a pessoa quiser, é melhor, sabe Maria? Melhor ainda, mas... Porque aí vai se potencializar. Mas é um teste bom. Eu prefiro que não acredite quando está comigo, porque é um desafio pra mim, sabe? Adoro desafio. E aí a pessoa começa a sentir os efeitos do magnetismo e começa a balançar nas bases, né? Porque ela começa a ver que existe alguma coisa além da matéria. Podemos continuar? Passa. Então, nosso querido Mesmer, né? Esse foi o... Na verdade, o magnetismo existe em toda a história, se a gente observar. O que os egípcios chamavam de Ka, é o fluido vital. O que o antigo hindu chama de Prana, é o fluido vital. O que os japoneses chamam de Ki, fluido vital. O que os chineses chamam de Chi, ou Chi, é o fluido vital. Tá? Mesma coisa. Fluido vital, fluido magnético. É a matéria-prima do magnetizador, né? Aquilo que sai de nossas mãos na hora que a gente vai magnetizar. E esse homem, na academia francesa, ele foi pra lá, apesar de ser alemão, começou em Viena, mas na academia francesa, ele apresentou essa nova terapêutica, né? Para curar verdadeiramente uma doença, não é suficiente fazer desaparecer os sintomas visíveis. É preciso destruir a causa. Então, a gente não só trata aquele fígado, aquele rim, mas tentar descobrir o que é que está atacando esse fígado, esse... Pessoas que têm muito ódio, costumam atacar o fígado, não é assim? Então, é importante a gente entender um pouquinho de medicina tradicional chinesa, MTC, para poder ver essas correlações de um ser integral, de um ser holístico, que somos nós, não somos matéria só, não é só o físico, mas é um ser na sua plenitude, e quando entra na questão espiritual também, né? No geral. Então, a gente trabalha para encontrar realmente a fonte do problema, não só naquela doença em si, mas saber a repercussão dela, de onde está vindo. Por exemplo, você pode arrastar a dor de cabeça de alguém. Tem alguém com dor de cabeça aqui? Alguém aqui? Está com dor de cabeça? O senhor está com dor de cabeça? Está com dor de cabeça também? Já está com dor de cabeça? Então, a gente pode amenizar a dor de cabeça sem necessariamente curar. A gente só faz amenizar. Em vez de você estar tomando medicação, você vai usar a medicação natural, que seria o magnetismo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz o arrastamento de dores agora. Só na prática aqui. Vem cá, Gessandra. usar o arrastamento de dores que Deleuze ensinou. Tem que ver aí, Naldo, olha se na câmera dá para pegar direitinho. Dá? Primeiro, a gente... São duas técnicas que a gente chama de técnicas combinadas. Uma em posição, onde está a dor. Aí eu peço para ela colocar os braços para baixo. Tá? Porque com os braços... Traga o dinheiro para ela. É um real, né? Bota para baixo aqui, eu boto aqui. Aqui. Pronto. Basta para baixo. E aqui eu faço em posição. E a outra eu faço em longitudinal rápido. Ok? Relação magnética, né? Eu tenho que sentir a energia dela aqui. Também eu posso fazer como os clássicos. segurar no polegar dela e conversar. Tudo bem, Naldo? Como é que está? Como é que está os meninos? Tá beleza? Tá. Ok? Aí vai... Entra em relação magnética. E... E aí a gente faz... Eu vou fazer aqui, tá? E se tiver alguma dúvida, eu sempre entendi. Concentrado, em posição. E aí eu arrasto pela outra mão. Tanto faz a mão, tá? Tanto a direita como a esquerda tem isso lá. Eu fiz rapidinho, só para saber, assim, como é que está o estado. Eu pergunto, como é que está? Está do mesmo jeito? Melhorou? 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 10 é dor de cabeça máxima? 0 é nenhuma dor de cabeça? Quanto é que está agora? Passou. 0? Estou doido que tivesse pelo menos um 3 para dizer que era a karma, né? Não. Então, eu fiz a... Arrastei a dor. Mas eu preciso detectar, Mundi. Porque, assim, a causa da dor de cabeça pode ser, por exemplo, o fígado. Opa! Deu uma estraladinha aqui na minha mão. Esse é o tato magnético. Então, a dupla vista que a gente desenvolve. Pronto, eu citei aqui, eu vou trabalhar um pouco aqui no coronário, ou no cardíaco. Está apaixonado, é? É brincadeira. Aí a gente trabalha o cardíaco. Também está apaixonado essa aí? É? É uma brincadeira. Então, dispersando aqui, eu fiz um pequeno concentrado, despecei. Tá? Lógico que eu preciso de mais tempo, porque era bom numa maca fazer um tato, no refluxo, que é nas costas. Fazia um TDM, porque aí deixava ela 100%. Mais baixo, passou mesmo? Passou? Ok. Obrigado pela preferência, e volto sempre. Chega, Sandra. Pode fazer aqui também. Sandra é descrente, mas eu vou ver se eu consigo vencer essa descrente. Brincadeira. Ela não gosta do trânsito, né? Opa! Pois, pois não. Mais para frente. Então, do mesmo jeito, para evitar acidente, você não gastar dinheiro, o espírito é meio liso, né? Aí, tira o... Pelo menos eu... Mas, a gente faz aqui... Como a gente movimenta as mãos, aí eu peço para tirar os óculos, né? Então, mesma coisa, né? Relembrando. Um concentrado, e arrasta pelas mãos. Eu não sei se vocês observaram, mas eu arrastei pela direita e esquerda. E foi? Foi assim? Então, eu posso usar uma mão, a outra, tanto faz, tá? Então, vamos lá. E o zero é nada, o dez é o máximo. Quanto é que tá agora a dor de cabeça? Só faz uma casera, a cabeça aliviou. Não entendi. Ah, três. Três. Três é karma. Ah, brincadeira. A gente pode fazer mais um pouquinho, né? Inclusive, fazer um dispersivo geral aqui também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Continua no 3? Beleza, agora. Zero. O carma dela não era muito pesado. Brincadeira. Estou de cabeça? Cheguei. Então, assim, em vez de estar tomando remédio e tal, claro, se foi indicação do médico, aí não pode tirar não, tá, gente? Estou dizendo isso não, tá? Não estou dizendo que tem que substituir o... Não, está em tratamento, tem que tomar. Pode sentar. O carma da senhora, Sandra falou que desde o outro de manhã é pesado mesmo esse negócio, né? É brincadeira. Então, vamos lá, né? Certo? Desde o outro de manhã, essa dor de cabeça. Vamos ver se a gente ameniza a noite todinha, foi? Latejando. Vamos ver se a gente tica o tucu, tucu, tucu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abra os olhos. Como é que está agora? Latejando, não. Pode ser que ela melhore. Como é que está? Está do mesmo jeito? Está do mesmo jeito? Está quanto agora? 10 é o máximo, 0 é nada? Não, não está 0, não. Está quanto? Não, quer saber de entre 10 e 0. Está mais ou menos a 1. E 5. Metade. Esse carma é metade. Calma. Eu fiz agora, não sei se vocês viram, o oposto do frontal. Fez pelas costas dela. Não sei se vocês observaram isso. E aí, vamos ver como é que ficou. Do 5, está quanto agora? 5, do 5, vai para 3. Diminuiu para 3, quer dizer, de 10 para... Diminuiu 7, né? Só tem 3, né? Você quer levantar para quê? Para me perceber direito. Vai, levanta para perceber direito. Eu acho que eu estou boa. Acha que está boa? E os 3, foi para onde? O Sandro... O Sandro... Sente de novo. Bom, como ela falou que a dor de cabeça dela sente nos olhos, e os olhos estão ligados ao fígado. Então, eu vou trabalhar o esplênico dela, que é ligado ao fígado, tá bom? É só para aproveitar a informação que ela deu, e para vocês começarem a entender a lógica do magnetismo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, levante, pode levantar. E aí, tá zerado ainda ou voltou? Vou me sentar, Leia, pois eu digo agora já. Agora tá com? Tá um? Tá um? Zero? Obrigado pela preferência. Então é isso. Oi. É, Lisa. Tá, tem alguma dúvida aí, alguma questão, não? Tranquilo aí? Bora continuar? Cadê a apresentação? Tem perguntas? Prepara logo a apresentação e tu vê as perguntas, Regina. Ok, pessoal, é difícil isso? Homem é fácil demais, né, não? É fácil, é simples, mas não é simplista, né? Para a gente poder fazer isso assim, e eu prefiro que seja na frente de vocês, entre todos vocês aqui, porque vocês, cada um de vocês aqui, estão doando fluido para mim. Essa é a verdadeira corrente magnética, tá? Vocês, com a boa intenção de ajudar as pessoas que sentaram aqui, mandaram fluido para mim, e eu usei esse fluido para ajudar eles. Tá bom? Por isso que os resultados são tão rápidos. Ok? E aí, eu usei aqui, em posição, né, colocar um pouco do meu fluido, aí, o que Deleuze ensina, né, coloca o fluido, e aí arrasta para as extremidades. Na cabeça, as extremidades mais próximas, é o quê? Os braços, né? Até as mãos, passando. Então, arrasta pelas extremidades. Se for uma parte aqui do abdômen ou nas costas, aí a gente vai ter que arrastar pelos pés, tá? Arrastar passando dos pés, que é as extremidades do corpo. Aí, depois, como eu fiz um concentrado, na cabeça, no caso, onde está a dor, depois eu tenho que dispersar bastante nessa região onde eu fiz o concentrado. Tá bom? A minha primeira experiência no magnetismo, assim, que eu considero foi foi uma uma mãe que precisava ser atendida na casa dela porque ela não conseguia mais ir no centro espírita porque ela tinha câncer. O câncer ósseo que depois se espalhou por todo o corpo. E eu estava começando no Magnetis, 2016, tinha acabado de fazer o curso com Jacomelo, seminário lá, que é em janeiro, sempre em janeiro, né? Não sei se vai voltar esse ano que vem. E... E aí, meu amigo perguntou se eu podia ir na casa dele. Eu disse que sim. E aí, tudo começou. E a gente começou a magnetizá-la. Era, como eu falei para vocês, um câncer ósseo. Eu fiz um tato, senti a bacia e a cabeça do fêmeo. Aí, João Francisco me ensinou como é que eu podia fazer. Eu fiz. E João Francisco disse, ela tem que ser magnetizada todos os dias. E aí, eu lembrei de Deleuze. Deleuze diz assim. Quando ele viajava, ele não podia magnetizar todos os dias que ele tinha os afazeres dele. Ele preparava os familiares. Aí, o Eureka, né? Preparei a filha. O filho dela, dessa senhora que tinha câncer, era médico. e ele passava um analgésico muito forte, né? A mofina. Não é isso? Mofina. E ele passava a mofina e não estava fazendo mais efeitos porque as dores dela eram muito fortes. No entanto, o magnetismo começou a fazer efeito e as dores começaram a diminuir. E esse médico ficou tão impressionado que ele quis aprender o magnetismo. Porque ele não entendia como é que a mofina não conseguia fazer efeito, mas o magnetismo conseguia fazer efeito. Então, foi uma experiência fantástica que eu não esqueci mais, Dioguinho. Depois eu conto mais detalhes quanto a essa questão. Ela desencarnou seis meses depois do nosso tratamento. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente conseguiu ainda estender mais dois meses a vida dela. Porque dois meses antes de ela desencarnar, a gente tinha ido na casa dela numa segunda-feira. Eu tinha chegado de viagem, como eu estou fazendo com vocês aqui, lá em Campina Grande. E aí, quando eu cheguei na casa dela para a magnet sala, a família disse, olha, Wagner, sabe aquela cara de enterro? Eu disse, meu Deus, ela desencarnou. Mas não. Se ela está lá, não reconhece mais ninguém, filho, nada. Se você quiser, é aquela história, né? Aquela história, né? Se você quiser, como que diz assim, vai lá, né? Bobzinho, deixa ele ir, né? Deixa ele estar aqui para não perder a viagem. Não é assim, né? Aí eu fui, eu vou, eu quero, eu vim aqui para isso, né? Aí eu fui lá, a gente atendia no quarto dela, na cama dela lá, atendemos, a filha dando apoio, né? Porque eu gostava quando ela estava, porque ela me dava o apoio energético, né? Para a relação magnética com a mãe. Eu fiz um tato, encontrei um tumor muito grande do lado, aqui na cabeça, aí eu encapsulei o tumor, queimei esse tumor, aí fez tudo o processo que a gente fazia e pasmem, no outro dia a mulher acorda como não tivesse acontecido nada e começa a conversar com a família e para mim é muito gratificante isso porque eu perdi a minha mãe em 96, a gente diz perder entre asco, não é como a gente é possessivo, né? Em 96, eu era um ignorante, apesar de ser espírita, era um ignorante magnético e eu não fiz nada pela minha mãe, minha mãe morreu com quatro meses de câncer, foi uma coisa horrível, eu não quero nunca mais ver um negócio daquilo e se eu ver, eu jamais vou ficar sem fazer o que eu fiz, eu não fiz nada, né? Eu quero sempre ajudar. Então, como Deus é misericordioso, eu não pude cuidar da minha mãe, mas ele me deu outra mãe para eu cuidar, né? E aquilo me preencheu e foi altamente terapêutico para mim, né? Para trabalhar essa minha questão psíquica foi libertador, né? E hoje eu praticamente faço parte da família, todo mundo manda mensagens para mim, esse vínculo, o magnetismo é isso, né? A gente cria famílias, né? Quando a gente vai magnetizando, né? Na verdade, somos essa família mesmo, mas às vezes a gente esquece. Então é isso, Dioguinho, foi essa a experiência. O Deleuze fala que o magnetismo muitas vezes só tem efeito em pessoas que estão doentes, e isso realmente acontece, porque as pessoas que estão doentes são mais fragilizadas, então é mais fácil sentir os efeitos do magnetismo. Mas o Charles LaFontaine disse que todo mundo é suscetível ao magnetismo. Eu não quero desrespeitar Deleuze, né? Que para mim é a grande, grande referência, inclusive para o próprio Allan Kardec, que chamava ele de sábio Deleuze, mas eu, como gosto muito também de Charles LaFontaine, eu acho que Charles LaFontaine também está certo, né? Não estou dizendo que Deleuze está errado, mas que Charles LaFontaine está certo? Porque inclusive nas minhas práticas, independente da pessoa acreditar ou não, eu faço, ok? De qualquer forma, o magnetismo vai agir. Agora, por exemplo, se você vai colocar em transe, tem pessoas que são mais fáceis de entrar em transe, tá? E outros não, outros são mais resistentes, mas o Charles LaFontaine, como o poder magnético dele era muito grande, ele colocava todos em transe, né? Tem até gente que ele pegava assim no polegar, e agora não era coisa rápida não, era por meia hora, quarenta minutos, e a pessoa começava assim, em conseguir se movimentar, sem conseguir falar, aí ficava agoniado, aí ele dava o passo, aí a pessoa começava a conseguir falar, mas não conseguia me mexer, aí dava o passo, aí me mexia as mãos, mas minhas pernas, eu quero correr, dava o passo, aí a pessoa saia correndo, sai pra lá, satanás, era assim, né? Então, o Charles LaFontaine era uma coisa assim, fora do comum, ele ia pra todo mundo, inclusive pra Inglaterra, fez muitas apresentações de teatros e tal. Então, o magnetismo sim, tem efeito em muitas pessoas, eu não vou dizer que em todos, mas a grande maioria. Sim. Por que há vários métodos de magnetizar? Porque há vários métodos de magnetizar. Porque todos os magnetizadores têm a liberdade de criar a sua forma de magnetizar, desde que ele não vá de encontro aos princípios do magnetismo. A questão é essa. Quais são os princípios do magnetismo? a gente vai ver aqui, tá? Já já a gente vai ver os princípios do magnetismo. Mas quem realmente revolucionou o magnetismo, segundo o próprio Deleuze, foram os sonâmbulos e as sonâmbulas. Porque elas conseguiam ver o fluido vital agindo no paciente. Então, elas e eles, muitas vezes elas, inclusive aqui no Brasil tinha sonâmbulas, no século XIX, antes de Kardec, elas conseguiam orientar o magnetizador para determinadas práticas. Ok? Então, esse transversal foi acompanhado e verificado por uma sonâmbula. O longitudinal, do mesmo jeito. Por isso que Deleuze diz, as grandes correntes, eu prefiro as grandes correntes. O que é que ele chama de grandes correntes? Da cabeça aos pés. Na cadeira, não dá para fazer grandes correntes, né? Não dá para ir até os pés. Mas tudo bem, a gente vai até o vento. Pois não. Recreio, né? Dez e meia, né? É a hora do recreio? Pessoal, a hora do recreio, o pessoal aí da merenda, pode merendar aí, tá? E vai juntando aqui as dúvidas. A gente vai para o recreio agora, tá? E volta daqui a pouco. Que horas a gente vai voltar? 15 minutos de pausa para vocês que estão aí no nosso auditório. Vocês já vão se preparando, pessoal, e colocando aí as questões que quando o Wagner voltar, ele já vai respondendo, tá bom? 15 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal. Todo mundo forrado aí? Quem é que está com o celular ligado? Ah, isso é eu mesmo. Ai, meu Deus do céu. Desculpa aí. Deixa aí o áudio. Não é para baixar o volume aqui. Deixa eu ver aqui. Esse é esse. Pronto. Meu celular estava com volume alto aqui. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do ritmo. O ritmo é esse mesmo, assim. Se quiser aumentar a velocidade, eu aumento. Se quiser diminuir, eu diminuo. Fica à vontade em nos dar o feedback de vocês aqui, tá? Talvez seja bem diferente do que vocês já tenham visto. Mas a intenção é essa mesmo, né? Que seja diferente. Mas, continuando aqui a nossa apresentação, voltando a perguntar, o que vocês acham? Tá rápido, tá lento, tá fluindo legal? Então, beleza. Então, vamos em frente. O áudio tá bom aí? Não. Tá. Beleza. Tá ligado aqui? Ah, tá usando o outro. Beleza. Tá ok. É, certo. Então, o magnetismo animal. Por que o nome magnetismo animal? Porque foi traduzido do francês para o português como magnetismo animal. Mas, no português do Brasil, criou uma confusão que é com o magnetismo. Que as pessoas acham, quando falam magnetismo animal, está se referindo a dar paz em animais. Não deixa de ser também. Mas, não é isso. Magnetismo animal significa... O animal significa, do latim, anima, que significa vitalidade. Então, segundo Jacomelo, e eu concordo com ele, é muito mais interessante a gente chamar de magnetismo humano. Ok? Esse magnetismo que todos os humanos têm. Os animais também, senão eles morreriam. Então, o magnetismo é vitalidade, certo? Mas, como a gente vai trabalhar usando o nosso magnetismo, então, é o magnetismo humano. A gente vai usar o nosso magnetismo. Ok? Por isso que é magnetismo animal, mas se vocês quiserem traduzir para o humano para ficar mais coerente com a linha de pensamento, melhor. Então, Mesmer, que foi o, digamos, o inventor do magnetismo animal... Oi, pode falar. Tá? Sim, pode fazer. Nós possuímos esse magnetismo, isso? Tá. Mas, isso também, eu acredito que também se dá com os animais. Porque existem muitas terapias que são feitas com a presença dos animais que causam que pessoas adoecidas, muitas vezes, elas se recuperam mais rápido na presença desses animais. Inclusive, também pessoas que são depressivas, depois que têm um animalzinho em casa, eles começam a melhorar nesse quadro depressivo. Então, esse magnetismo animal, embora seja mais voltado para nós, porque nós temos esse poder de manipulação, de pensamento, de comando. Mas, também, eu acredito que também se dá para os animais e raciocinais. Eu acredito que ainda mais, me desculpa. Boa colocação e é isso mesmo. Então, inclusive, os animais podem adoecer. Quem está depressivo, o animal fica depressivo também. Mas, na verdade, assim, no geral, a gente está conectado magneticamente, seja com o animal, seja com o mineral, seja com o vegetal. Lembrando, o magnetismo humano é bem diferente do magnetismo vegetal. Mas o vegetal também tem seu valor e a gente usa, né? Nas substâncias que são manipuladas, ali é o magnetismo vegetal, ok? E os animais, sim. Eu magnetizei já cavalos, é uma energia incrível, uma experiência espetacular. O cavalo que estava com problema de queimaduras, a gente magnetizou ele. Cãezinhos, gatos também. Gato é diferente, mas eles acabam aceitando com muito... Tem que ter uma abordagem diferente com o gato, porque o cachorro é mais entregue, né? O gato não. O gato você tem que conquistar ele e tal. Mas ele acaba também funcionando. A gente pode magnetizar. Tem os centros de forças do gato, do cachorro, que é bem parecido com o da gente. Então, a gente pode usar esse mesmo princípio de lógica. Por exemplo, trabalhar o timo. O timo serve muito para a imunidade aqui. Nosso timo aqui na altura do osso externo por trás dele. Nós damos comando. Por exemplo, aquela senhora que eu falei do câncer, eu dava comando do timo dela, para que as células T pudessem ir e matar as células cancerígenas. Pelo menos aquelas que pudessem, né? Porque já estava bem avançado. Então, a gente pode usar também, dando comando no timo, tanto para melhorar a imunidade, como também para as células T. Porque o câncer se propaga porque há uma, digamos assim, um erro nessas células T. Elas não conseguem identificar o câncer. Então, a gente dá esse comando para que elas possam identificar o câncer onde ela estiver. E aí, as células T vão lá, que são defensores do organismo, né? E matam as células cancerígenas. A gente pode fazer isso no gato, pode fazer isso no cachorro, para melhorar a imunidade dele também. Nessa altura do peito dele aqui, do peitoral do cachorro e do gato, é a altura do timo dele. Então, sim, os animais, há essa relação. Também há relação com o vegetal. Uma das melhores formas de você se recarregar como magnetizador é se abraçar com a árvore. Não interessa o que os outros estão pensando de você. É um maluco, uma maluca, não interessa. Se abraça e curta, que é muito interessante. Tem uma árvore ali, se vocês quiserem depois experimentar. Vocês se envolvem e tentam respirar em conjunto com ela. E aí você vai se energizando, tá? De preferência com o pé no chão. Não, o pé no chão é porque você está em contato com a terra, não por questões místicas. Aí a energia vai fluindo tanto com você como com a árvore. Uma das formas que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Mesme criou as tinas, mas também tem as árvores. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, magnetismo animal. Não sei se eu respondi, né? Porque eu às vezes vou lá em Campina Grande para voltar, mas... Ele respondi, beleza. Então, o mesme é doutor Olsi, né? Em medicina na Universidade de Viena. Um alemão foi lá para Viena para fazer o curso dele, né? Fazer a universidade. Em 1766, século XVIII. A sua tese tratava-se da influência dos planetas sobre o corpo humano. Estabeleceu a existência de um fluido sutil chamado fluido universal, né? Que penetra todos os corpos, tá? E preenche o universo. Esse fluido universal está muito presente nas abordagens e nas explicações dos espíritos de Kardec, né? Aquelas obras de Kardec. Está muito presente aí. Mas não só aí. Muita literatura do século XIX fala bastante sobre isso. Iniciou-se a sua terapêutica usando os ímãs. Então, ele usava o ímã na época. Porque ele via alguns padres e frades usando magnetismo. Porque, se pasmem, os frades, padres, eles já estudavam isso há muito tempo. Ok? Mas mesmo observou que não era necessário usar os ímãs. Bastava as próprias mãos. Porque o magnetismo não era do ímã. Era da própria mão. Então, a mão. Lógico. Você tem que saber o que está fazendo, né? Não adianta você magnetizar se é só a mão. Aí faz só o movimento ali da mão. Sem você ter a vontade nem a intenção de agir. Nada vai acontecer também. Então, você precisa saber como utilizar. Como você fazer com que sua mão transmita, né? Que é um dos condutores é a mão. E quem não tem a mão, pode usar o sopro. O sopro frio vai a distância. Você pode usar o sopro se não tiver a mão. Tá? Pode usar o olhar também. O olhar magnético. Contam que Mesmer conseguiu estancar os soldados na época. Conseguiu estancar a hemorragia dos soldados. Olhando. Pelo olhar magnético dele. Então, pelo olhar também pode. Pois não, não. Sim. A pessoa que tem... Ela está, por exemplo, numa cadeira de roda. Ah, tá. Pessoas que têm dificuldade de locomoção. Por exemplo, pessoa que está em cadeira de roda. Pode magnetizar. Se ela tiver boa saúde, né? Então, ela pode magnetizar usando as mãos dela. Sem problema, né? Se aproxima da pessoa e faz todo o processo. Pode usar uma maca também. Magnetiza aqui. Afasta a cadeira. Magnetiza lá nos pés, tá? Pode. Quando a gente quer, tudo é possível. Quando a gente não quer, nem Jesus pedido, né? Oi. Oi. Magnetizar o timo. É, a magnetização do timo, que aqui tem esse osso externo, que é o osso mais duro do corpo, né? Aqui, atrás dele tem um timo, né? Que antigamente o pessoal, os médicos achavam que não funcionava pra nada, né? Que não servia pra nada. Só no crescimento da criança, depois perdia o sentido. Mas não. Hoje eles já sabem, né? A própria medicina já diz que o timo é responsável pela imunidade do corpo. Então, é na hora que você faz a imposição aqui, com a intenção de atuar no sistema imunológico da pessoa. Então, é. Então aí você dá o comando pra melhorar a imunidade da pessoa, se for um caso específico de câncer, pra que as células T possam entender que aquelas células X são cancerígenas. Geralmente eu faço assim. Eu faço a imposição de ter um tumor e aponto pra célula, pra o timo. Porque eu tô dizendo pra ele, olha, isso aqui que eu estou, né? Tocando magneticamente, é o que você deve atacar. E tudo que tiver no corpo, que tiver essas mesmas características, ou seja, seja o câncer, ataque, mate ele. Ok? É assim. Bom, esse negócio maluco, é, é, é. Todo magnetizador é malucão mesmo. Mas o pior é que essa maluqueza funciona. É o maluco beleza de raios-seixas, né? Então, é. Então aí o magnetismo animal, né? Ele usava os passes magnéticos com a intenção que ele chamou de magnetismo animal. Então, essa é a intenção de cura, a intenção de tratamento, né? Oi, pois não, Andrei? Pois não, pois não. Tirar uma dúvida. Eu vou repetir aqui, só pra apagar, não. É pra o pessoal escutar aqui, tá bom? Com relação ao uso de metais. Por exemplo, esse metal aqui, né? Sim. Sim. Magnetizador e... É. Existe esse, existe esse mito no nosso meio espírita, que tem que tirar joia, né? E na anel, porque senão dá choque ou atrapalha o magnetismo. Não. Tá? Mas, é, é bom porque assim, como eu movimento muito as mãos, então eu posso arranhar alguém se o relógio bater, né? Aí, por isso, sim. Nem ficar aquele chacoalhado, tchac, tchac, batida, não sei o quê. Agora sim, o metal, por exemplo, Mesmer usava uma... Eu não sei se você já viu os feiticeiros dos desenhos animados, mas usa sempre uma varinha de condão. Aquilo é porque Mesmer usava. Ele usava uma varinha assim, pra manipular o magnetismo dele, e às vezes a pessoa tava na outra sala, ele começava a manipular aqui, e a pessoa entrava em trânsito do outro lado da parede, sabe? E a gente pode usar o magnetismo, né? No caso, se eu quiser fazer o dispersivo, né? Então eu faço o dispersivo. Tô fazendo o dispersivo no braço dela. Então eu posso usar um condutor magnético, você que é um condutor. Assim como as rezadeiras usam o galinho, aquilo é um condutor magnético. E funciona muito bem, porque aquilo é dispersivo. Ela movimenta bem rápido. Se ela movimentasse bem devagar, as pessoas passavam mal. Mas ela é sábia, aprendeu uma tradição muito boa, usa bem rapidinho. Os pretos velhos também usam bem rápido, né? A federação é que proíbe, mas tudo bem, deixa eu ficar lá. Mas aqui a gente pode usar como condutor. Mesmer era muito criticado, né? Então pra ele não tocar nas madames lá, porque século XVIII, século XIX, mas complicado, né? Então ao invés dele tocar, ele tocava com uma varinha de metal como essa. Podia ser de vidro também, porque o vidro também conduz magnetismo. Aí você tocava... Na China, vários lugares do planeta usam esse artifício. É, vou falar agora. Vou falar agora. Então aqui a gente usa... Pode usar uma antena, pode usar o tratamento da coluna. E esse eu aprendi com magnetizador francês, né? Eu vi o vídeo dele. Doido pra comprar o livro dele, mas... É em francês, eu tenho que ir lá na França pra comprar, é bem caro, né? No dia eu chego lá. Ele usa umas ferramentas, tá? Que... Pra poder... Esse aqui é cobre, tá? Pode ser qualquer metal, mas o cobre é bom porque ele não oxida, né? Podia ser de ouro, podia, mas aí vocês... Correu um grande risco, né? Levando ouro aqui. Brincadeira. Mas... Metal que oxida menos é a prata, podia ser de prata também. Só que seria... Nesse tipo aqui, ó... Nesse peso aqui seria muito caro, né? O cobre tá até caro também, mas... Eu consegui comprar. E... São dois condutores aqui. É porque eu tô conseguindo separar. Deixa eu ver se eu consegui. Então, se ela tá com a coluna, vou tratar a coluna dela pra não tocar. Que eu posso tocar, né? Lembra que eu toquei aqui... Pode virar de costa, por favor? Lembra que eu toquei aqui? Então, pra evitar, pode ser que seu marido seja muito ciumento. Aí eu uso a ferramenta aqui, tá? Aí eu uso a ferramenta pra tocar a ferramentazinha. Não, pra virar... É... Pode ser. É boa ideia. A câmera tá aí? Não, é aqui, ó. É aqui nessa... Pronto, aqui tá bom. Tá bom assim. Então, aqui, ó. Ok? E aí eu posso tanto fazer a conexão aqui, como com o outro aqui, ó. Lembra que eu falei que existe o princípio do magnetismo? Pode continuar aqui. É... Tem que ser desse. Desse aqui de cima. Ó, desse aqui de cima, certo? De cima. Pra eu de baixo, ok? Por quê? Pra manter o sentido do magnetismo. Porque sempre dá a cabeça em direção aos pés. Tá bom? Aí eu posso transitar o meu fluido usando uma ferramenta, tá? São ferramentas magnéticas. Vocês não veem esse curso nenhum. Só com o Wagner Marx. Ó, chique. Senta lá. Aprendi com o magnetizador francês. Eu resolvi compartilhar com vocês, né? Também a sinusite, né? Tem outra aqui. Parece um... Parece um tridente aí. Como era tridente aí. Eu disse, meu Deus. Esse povo religioso vai pensar tridente. É outra coisa, né? É do capeta. Aí eu botei quatro pra não ficar o tridente, né? Quatro e dentro. Aí eu botei aqui... É uma ferramentazinha de cobre também. Aí eu coloco aqui. Eu também posso usar a anteninha, tá? Alguém tem sinusita aqui? Tá com crise de sinus... Aí... Tá vendo? A senhora nem me diz nada. Eu faço tratamento... Tá vendo? Ó, Enaldo. Eu vou tomar o meu fluido de volta. Porque a senhora não... Não diz a verdade pra gente. A gente fica trabalhando a prestação com a senhora. É combinado, né? Ah... Tá vendo, Enaldo? Você... Mas tá congestionado? Tá congestionado o nariz? Tá entupido? Tá não, né? Quem? Alguém tá com o nariz entupido aí? E tem sinusita? Não? Tá todo mundo respirando direitinho? Tá? É bom quando tá bem, sabe? Que aí você vê mesmo o efeito escorrendo e tal. É bem interessante. É... Então aqui você toca com a ferramenta aqui na altura do... Desse... Dessa... Aqui entre os olhos, né? Onde fica acumulada a secreção, ó. Aqui no crânio. E aí você faz a... Você faz a doação usando antena. Ou pode ser com o dedo também, tá? É... Então, pessoal, você pode usar pra sinusite, né? Usando a ferramenta, tá? Ou então tocando mesmo. E depois você... Tanto aqui também, ó. No seio da face também. Do lado e do outro. E aí você envolve, né? Pode dar o sopro quente. Aí usa um canudinho pra dar o sopro quente aqui, aqui e aqui. E aí você faz a imposição pra que esse sopro possa atuar na inflamação. Porque a sinusita é inflamação. O sopro quente na inflamação é tira e queda, tá, pessoal? Ah... E depois você... Plasma um dreno. Vou ensinar a vocês. Aí você bota do frontal até o larijo. Entendeu, pessoal? A sinusita. Mas eu vou demonstrar pra vocês, tá? A sinusita, tá bom? Mais um bônus que eu nem falei, né? Mais tratamento da sinusita aí. É... Então, o Mesmer começou com esse procedimento, né? E ele... E ele publicou na França o chamado... Memórias sobre a descoberta do magnetismo animal. Então, ele lançou lá na França. Mas, na verdade, esse lançamento não foi de Mesmer, não. Foi dos alunos de Mesmer. Que Mesmer não queria registrar nada. Porque... Ele queria ensinar, entendeu? E como era uma área muito complexa... Então, ele... Não queria deixar nada de livros, nem nada. Mas os alunos dele eram traquinos e acabou registrando mesmo. E... E aí lançou essas memórias e tal. Ok? Foi quando tudo começou. Foi o começo, né? Assim, qual é a pergunta? Essa é a tina que a gente estava falando da golinha, né? Usando a água. Então, pessoal. Essa aqui é uma pintura da época se referindo à tina de Mesmer. Só que é uma pintura que não condiz com a verdade. Por quê? Porque as pessoas... As tinas não ficavam assim, não. Da pessoa ficar em cima, não, tá? Mas serve pra gente entender mais ou menos, né? Você vê aqui que esse menino, essa criança, ele tá com o conduto, né? Que é um condutor que saía da tina na altura do olho, né? Quer dizer, devia ter problema na vista, alguma coisa assim, né? Então, cada um colocava o conduto que saía da tina na área que estava doente. Então, na verdade, a tina era assim, nesse formato. Dentro tinha limalha de ferro, tinha os litros de água magnetizada. E tinha os condutores pra poder você colocar nas partes doentes das pessoas que iam tratar. Por que Mesmer criou a tina? Ele criou a tina pra poder tratar muita gente. Então, ele magnetizava previamente na noite anterior ou nas noites anteriores, porque, às vezes, ele magnetizava mais de um dia. Nos dias anteriores, ele preparava a tina pra quando os pacientes chegarem. E quantos pacientes eram? 50. Então, era muita gente. Pra um magnetizador só, é complicado, entendeu? Então, ele botava a tina, os pacientes chegavam, começavam a colocar os condutores, começavam a sentir dor, começavam a entrar em transe. Aí, o magnetizador entrava em ação nessa hora, tá? Pois é, Deleuze, Deleuze... Ah, tá! A pergunta de Andrei foi, qual é o tempo de magnetização da tina pra poder ter esse efeito, já que tinha muitos pacientes? Por incrível que pareça, no livro de Deleuze, aquele magnetismo animal, instruções práticas sobre magnetismo animal de Deleuze, ele fala detalhado quanto tempo, quanto tempo magnetizar a árvore e quanto tempo magnetizar a água. Primeiro, a primeira magnetização feita quando a tina era feita, era abrindo a tina e magnetizando a água que continha naqueles litros de água. Da segunda vez em diante, não precisava, bastava tocar nesse círculo aqui, metálico, que você já magnetizava as garrafas lá dentro, ok? Fizeram o... Tem um pesquisador que tem até... Carl Sagan, já ouviu falar? Ele tirava a onda com o Mesmer porque ele dizia que realmente fizeram recentemente, né? Quer dizer, recentemente, século XX, século passado, né? Fizeram uma tina dessa e testaram e não funcionou. Por que não funcionou? Não funcionou porque eles esqueceram o principal, que é o quê? Magnetizar a água. Porque se magnetizar a água, é só um monte de garrafa com água, sem nada. É aquela coisa do pessoal botar a água em cima da mesa e pedir para os espíritos magnetizar. Eles não magnetizam. Erro básico do magnetismo. Espírito nenhum magnetiza a água. Ele pode até magnetizar, não vou dizer que é impossível, mas olha a dificuldade que seria ter um médium de efeito físico no ambiente, pegar esse fluido do médium de efeito físico para magnetizar essa água. Gente, vocês não viram Kardec dizendo lá no livro dos médiums, não? Ele pergunta para... Ele deixa bem claro lá no livro dos médiums. Os espíritos deixam bem claro lá. Quem magnetiza a água é o magnetizador. Aí ele diz assim, quase sempre acompanhado pelo bom espírito. Por que quase? Quase não é sempre, é? Quase sempre. Por que quase sempre? Porque se não for necessário, tudo bem. Os espíritos vão dizer amém, parabéns, né? Deu certo, né? Mas se precisar de alguma coisa, sim, os espíritos vão lá. Espíritos familiares, espíritos amigos, mentores da casa, aí sim eles vão atuar. Mas pelo amor de Deus, ajude eles, amigo. Né? Bota sua mãozinha ali para magnetizar a água. Ok? Aí bota o litro lá, faz uma prece, prece até bonita. E nada, deixa o litro lá para os espíritos magnetizar. Eles não podem, gente. Eles não tem fluido vital. Quem tem fluido vital são os encarnados. Então bota sua mãozinha. Tá? Tá lá. Kardec deixa claro isso no livro dos médicos. Quem magnetiza a água é o magnetizador, meu filho. Ponto. Tá? Oi. Como é? O que é doge? Ah, sim. Esse povo fala complicado, eu não sabia. Ah, no reiki, né? É, porque assim... Pode. Pode. Agora assim... Geralmente o reiki é como parada. Para que usar varinha? É isso eu não sei. Eu preciso depois me explicar aí, tá? Bom, eu não quero falar de reiki, porque eu não sou reikiano. Apesar de eu fiz curso de reiki, tá? É... E é maravilhoso. Recomendo demais para quem é reikiano e tal. Mas nós estamos falando aqui de magnetismo. Porque tem gente que bota assim, tudo é magnetismo. Reiki é magnetismo, não sei o que é magnetismo, não sei o que é magnetismo. Não. A gente está estudando magnetismo. É uma escola. O reiki é outra escola. O reiki é mão parada. Tá? A não ser que você seja mestre de reiki. Aí eles ensinam como dispensar. Tá? Mas o reikiano normal não sabe o que é dispensar. É só... É só mão parada. E aí há pesquisas que um japonês que usa o reiki, ele fez um levantamento dos tratamentos usando reiki. Aqui eu não estou desmerecendo o reiki, pelo amor de Deus. Não entendo. É errado. Entendo mal. Reiki é maravilhoso. Já fiz reiki. Recomendo demais. Mas é outra escola, tá? Eu não posso estar falando mal do reiki porque eu não sou reikiano. Nem permito que um reikiano fale mal do magnetismo porque ele não é magnetizador. Então, cada um na sua escola e tá tudo certo. Tudo trabalhando pra Jesus, né? Ou pra Deus. Como que você queira chamar aí o seu mentor, digamos assim. Então, no magnetismo é diferente, tá? Então, a gente usa a varinha, mas movimenta a varinha, tá? Eu não sei se no reiki eles não vão movimentar essa varinha. Voltando para o pesquisador japonês, ele observou, segundo o levantamento dele, vocês podem ver no livro de Sandro Fontana, né? Que é Poder das Mãos, tá? Ele fez... Tem várias pesquisas lá e eu fiquei impressionado com essa pesquisa porque o japonês lá, ele disse que o reiki não tinha efeitos, ou os refeitos eram mínimos, nas pessoas com depressão. E a gente magnetizador sabe por quê. Porque na depressão não pode ficar mão parada, tem que ser dispersivo. Resposta prática de um pesquisador que viu os resultados, que não era o suficiente o resultado do reiki. No magnetismo sim, porque a gente usa técnicas dispersivas, ou seja, movimentação rápida desse magnetismo. Então aqui a tina, mas também não usava só a tina, usava a árvore, magnetizava a árvore do chão, magnetizava o chão, magnetizava o tronco da árvore, magnetizava a copa da árvore, magnetizava os galhos. Era uma magnetização de meia hora ou mais, e você não magnetizava só um lado, você ia para o outro lado da árvore, depois ia para o outro lado, depois ia fazendo o mesmo processo, e depois amarrava cordas na árvore, quando as pessoas chegavam, que seguravam na corda e começavam a sentir os efeitos do magnetismo e sentir dor, e os magnetizadores começavam a atuar, ou seja, para tratamento de muita gente. E tem também a corrente magnética, que é a corrente magnética, segundo Barão de Poter, segundo Deleuze, é a corrente magnética onde você junta vários magnetizadores e fica o magnetizador só magnetizando. Os magnetizadores dão força só para esse magnetizador e esse magnetizador vai atuar naquela pessoa que está muito doente, precisando de muito fluido. Isso é corrente magnética de verdade. Existem outros tipos de corrente que eu não vou falar aqui porque eu nem entendo, mas na corrente magnética dos magnetizadores era assim. Então, voltando para Mesmer, o nosso criador do magnetismo, Franz Mesmer, ou Franz Anton Mesmer. Ele nasceu em 1734, em 1815 ele partiu. Ele nasceu na Alemanha, estudou na Áustria, médico formado na Universidade de Viena, como eu falei para vocês. A proposta de tratamento era por meio de magnetismo animal. Olha aí o que é magnetismo animal, os passes que a gente conhece por passes magnéticos, na qual o fluido vital seria administrado e fortalecido a partir da seção de mesmerização. Mesmerização, entenda, magnetização, beleza? O magnetizador transmitiria o fluido magnético por meio da imposição de mãos. Eu falei aqui imposição de mãos, é apenas uma referência quando ele diz imposição de mãos, não é só a imposição de mãos em si, tá? É também todas as ações magnéticas que vocês viram aqui eu fazendo e outras mais. Hoje essa técnica é aceita no PIX, que é a Práticas Integrativas e Complementares, que o SUS utiliza. Nas práticas integrativas o nome dela é imposição de mãos, por isso que eu coloquei imposição de mãos aqui, tá? Então se vocês forem enfermeiros aqui informados, vocês podem atuar junto com o SUS nas práticas integrativas usando o magnetismo, ok? E aí